Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que dentro de dois anos, nós vamos conhecer muito mais o nosso Sol. Estão vindo aí duas sondas para explorar o Sol. Uma é a Parker Solar Probe e a outra é a Solar Orbiter, uma da NASA e uma da ESA. Nós vamos entender tudo isso, o que elas podem ajudar a gente a entender sobre o Sol. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica No Brasil, como eu tenho falado sempre, estou aqui, uma série de vídeos para vocês com a camiseta do Space Today. Essa aqui é simplesmente do Space Today. Lá na loja, spacetodaystore.com. Primeiro link na descrição. Várias camisetas, deixem aí nos comentários sempre. Sugestão para a gente estar sempre implementando na loja, spacetodaystore.com. Primeiro link na descrição. E vamos ao vídeo. Esse vídeo aqui é muito legal falar para vocês sobre a nossa estrela, o Sol. Dentro de todas as estrelas é a mais importante. É por isso que a gente está aqui, é por isso que tem vida na Terra. É por conta do nosso Sol. É o maior objeto que a gente observa no céu. É a estrela mais próxima da Terra. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, é um objeto que tem muito mistério. A gente conhece pouco sobre o Sol e tem coisas que a gente não entende mesmo como acontece no Sol. Existem sondas, vocês sabem, que observam o Sol, que fazem estudos do Sol. A SDO, a Sorro, a Estério, que tem até duas e por aí vai. Essas sondas estão localizadas bem longe do Sol, na verdade. Mas elas servem, elas ajudam a gente a identificar labaredas, CMS, ejeção de massa coronal, buraco coronal e tudo isso é muito importante. Porém, para a gente entender mesmo o que acontece com o Sol, a gente teria que ir muito perto dele. E ir muito perto do Sol é muito complicado, vocês têm que entender isso. A gente não pode mandar uma sonda para ela ir direto para o Sol, que ela vai acabar até se esfacelando toda, derretendo praticamente. Porém, a tecnologia avança e com isso os engenheiros, os pesquisadores, conseguem desenvolver sondas que possam chegar o mais próximo possível do Sol e aí entender vários aspectos da nossa estrela. Duas dessas sondas estão prestes a serem lançadas. A primeira vai ser lançada esse ano, provavelmente em julho, é uma sonda da NASA chamada Parker Solar Probe. Eu já fiz vídeo sobre ela aqui, mostrando. Eu trouxe até o vídeo do pessoal se inscrever lá para mandar o nome para o Sol. Está tudo lá. O grande diferencial dela é que ela tem um escudo de calor muito bem feito, com carbono, uma liga ali toda diferente. Isso aí vai proteger a sonda, os instrumentos dela, e ela vai chegar bem pertinho do Sol. Tanto que o slogan da missão, da Parker Solar Probe, é a missão que irá tocar o Sol. Lógico que ela não vai tocar o Sol, mas que ela vai chegar bem perto. Do mesmo jeito, e a Parker Solar Probe é da NASA, está lembrando que é da NASA, Agência Espacial Europeia. Agência Espacial Norte-Americana. Do outro lado, tem a ESA, Agência Espacial Europeia, que está desenvolvendo uma sonda também, chamada Solar Orbiter. E ela vai ficar, está na órbita do Sol, e ela deve ser lançada em 2020. Embora o desenvolvimento dessas sondas tenha sido feito de forma independente, a ciência que elas vão fazer lá, foi algo combinado. Foi combinado para uma ser meio que o complemento da outra quando estiver estudando o Sol. E o que essas sondas querem entender do Sol? Eu vou citar alguns exemplos aqui. Se a gente pudesse resumir o maior mistério do Sol numa coisa, numa palavra, em duas, na verdade, a gente teria que dizer coroa solar. A coroa solar talvez seja o principal objetivo de todas as sondas, que é entender o que acontece com a coroa solar. A coroa solar aqui da Terra a gente não vê, a não ser em dias de eclipse total do Sol, que ela parece ali deslumbrante, é muito bonito mesmo ver a coroa solar no eclipse total do Sol. E ela tem uns mistérios, né? O primeiro grande mistério da coroa solar é o seguinte. A temperatura na superfície do Sol atinge ali os 10 mil graus Fahrenheit. E a coroa solar está na casa dos milhões de graus. Como que você explica isso? Que algo que está mais longe da fonte é muito mais quente. Isso aí os astrônomos não sabem explicar. Já tentaram alguns processos, alguns mecanismos ali? Tentam de toda maneira, mas a resposta mesmo vai vir com a Park Solar Probe e com a Solar Orbiter. Elas vão poder responder essa pergunta. Então a primeira grande coisa é estudar a coroa solar. Mas não é só a coroa solar que é importante, né? O Sol tem algo que é fundamental até pra gente, que é o chamado vento solar. Na verdade é o vento estelar, né? Toda estrela tem isso. E é isso que comanda o que a gente chama de clima espacial, que é o clima no sistema solar. Isso aí pode danificar satélites. É o vento solar que interage com a magnetosfera terrestre, gera belas auroras. Ou seja, o vento solar é muito importante. Ele pode ser matador. Foi o vento solar que arrancou a atmosfera de Marte. Ou seja, o vento solar é muito importante. E as duas sondas vão fazer estudos sobre o vento solar. Enquanto a Park Solar Probe estiver ali captando partículas do vento solar e mandando pra analisar, né? E analisando essas partículas, a Solar Orbiter vai estar na sua órbita ali tentando entender de onde que origina o vento solar, quais os processos que fazem o vento solar se originar. E devido à órbita que a Solar Orbiter vai fazer também ao redor do Sol, os cientistas vão poder entender como que é o comportamento do vento solar em diferentes latitudes do nosso astro-rei. Vai ser muito legal. E pra finalizar, óbvio, tem muito mais coisa, mas só pra trazer aqui nesse vídeo pra vocês, é o campo magnético solar. Então estudar o campo magnético é muito importante. E aí a Solar Orbiter vai ter um papel fundamental. Da mesma maneira que a Juno, ela passa no polo ali de Júpiter, por isso que ela tá fazendo esses estudos todos, a Solar Orbiter vai ter uma órbita que vai passar pelo polo solar. Então ela vai poder entender mais ou menos ali a origem de todo esse campo magnético, ou aonde as linhas se encontram. Ou seja, toda a complexidade do campo magnético do Sol, a Solar Orbiter vai conseguir resolver. Como vocês viram, essas duas sondas são muito importantes. Eu vou trazer mais vídeos delas, tá? Assim quando a PAC Solar Probe for lançada, vai ter uma série de vídeos explicando. A Solar Orbiter vai ser só em 2020, mas mesmo assim vai ter muito tempo pra gente conversar, mas já pra vocês irem acostumando. Então no período, nos próximos dois anos, né, digamos assim, nós vamos começar a entender muito melhor o Sol, tentar responder todas as charadas, o que é importante até pra gente mesmo, né, pra entender como que a gente pode se depender de uma grande gestão de massa coronal, coisa do tipo, melhorar a previsão, né, do clima espacial, é muito importante pra saúde dos satélites, ou seja, só todo mundo tem a ganhar estudando o nosso Sol. Muito bem, pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal pra vocês agora, falando aí da PAC Solar Probe da NASA e da Solar Orbiter da ESA, duas sondas que até 2020 estarão aí estudando o nosso Sol. Espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e deixe aí nos comentários o que você quiser saber, devianti.com.br, patreon.com.br, apoya.se, sciencevlogs, todos os links na descrição, tamo junto, dia e outurnamente na luta, contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Brasil E aí